Graça e paz, meus amados em Cristo Jesus, meu povo lindo e maravilhoso, bom dia Mila, que Deus abençoe as nossas vidas, bom dia para você que já está chegando para orar comigo, eu louvo a Deus por estar nos concedendo essa honra, esse privilégio de estarmos juntos, como é bom nós estarmos aqui na presença do Senhor, bom dia João Silva, bom dia Oscar, bom dia Pedro, bom dia para Lídia, bom dia Divaldo, bom dia Carlos, bom dia para vocês todos que estão chegando, Benedito, louvado seja o nome do Senhor, eu louvo a Deus pela vida de todos os amados que vêm toda madrugada para orar comigo, bom dia para José Vilma, bom dia para o pastor Jaime, e sumido, glória a Deus, pastor Jaime está na live hoje, graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, pastor, e aí vamos orar juntos hoje? Como é que está aí, ou está viajando ainda? pastor, já não há bênção, mas ele está meio sumido, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos amados irmãos, por essa madrugada tão infinita e maravilhosa, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, né? Senhor é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre, e nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo, por tudo que Ele nos fez, por tudo que Ele nos faz, e o Senhor está conosco. Eu quero fazer um jeito aqui, que o pastor Jaime vai orar por nós, eu quero colocar aqui para o pessoal do Quai assistir a live, eu vou ter que fazer um bom jeito aqui, não sei como, mas eu vou fazer, eu vou virar meu celular um para o outro, um para a cara do outro aqui, e nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. Pastor Jaime, se prepare que eu já vou mandar o convite daqui a pouquinho, tá bom? Mas antes, deixa eu pedir para a galera que está aqui conectado, para que eles possam já ir colocando aí a peça de roupa, a fotografia, os documentos, para nós juntos orarmos, e para Deus nos abençoar. Que Deus abençoe o Gelsino, que Deus abençoe a galera que já está chegando aqui no Quai, as pessoas que já estão ali no Face, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu ler primeiro aqui no caderno, né? Enquanto isso, o pastor Jaime já com certeza toma a palavra lá do coração de Deus para os nossos corações. Então eu quero ler apenas aqui o nome das pessoas para quem nós vamos orar. Glória a Deus. Nós vamos orar para a Ângela Rodrigues, para o Kreber, para a Cris, para o Valdecir, para a Claudete Souza, para o Serginho, para a Vera, para o Jonan, para a Ana Beatriz, para a Gabriela, para o David, para o Pedro, para a Marli, para o Alexander, para o Antônio Bento, para o Antônio Bento Filho, para a Edilene, para o Gersino, para o Daniel, opa, o Daniel ele fez uma cirurgia, colocou uma válvula no coração, me parece. Graças a Deus, a cirurgia durou 4 horas e 40 minutos, foi bem sucedida. Graças a Deus ele já está bem. Obrigado, meu Deus, pela vida do Daniel. Glória a Deus. Nós vamos orar para a Thaís, para a Silvana, para a Glória, para a Cristina, para o Pito, para o Careca, para a Urita, para o Tiva, para a Benda, para a Dionara, para o Ivinho, para o Daniel, para a Marô, para o Beto, para a Roberta, para o João Bezerra, para a Lúcia e Meide, para o Frávio, para a Denise, para o Fravinho, para o Gustavo, para a Raíssa, para a Raimunda, para a Mariana, para a Seminha, para o Chicão, para a Franciele, para o Cicinho, para todos que estão conectados conosco aqui. E glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Bom, gente, deixa eu agradecer aqui o pessoal do Quai aqui, que estão assistindo a live, que estão ali conectados, que estão dando a maior força ali. Ô, Gersino, bom dia. Bom dia para todos vocês que estão aí. Cadê o Gustavo? Cadê o Oxê? Glória a Deus. Bom, eu vou tirar agora. Vai ter um movimento aqui. Primeiro, deixa eu colocar o Gustavo aqui, para depois nós estar fazendo uma transição aqui de celular. Adeus. Vamos ver se deu certo. Eu mandei, ela está adicionando. Vamos ver se ele tem que entrar aqui. Se ele entrar ali, se conseguir entrar ali, nós vamos orar juntos, como uma bênção que o pastor Jair Nia na nossas vidas. Glória a Deus. Ele está adicionando. Edilene Campello, bom dia. Que Deus te abençoe. A Tereza, meu irmão, bom dia. Para a Gia, que está aqui no Quai. Bom dia, para o Beto. Cadê a Ivanilde? Cadê o Marco? Cadê o pessoal? Que orar com a gente aqui. Cadê o Chico? Opa! Cadê o Chico? Eita, pessoal. Gente, agora vocês me dão uma licença aqui, que eu vou mexer em tudo aqui, tá bom? Vamos mudar o sistema aqui, para ver se eu consigo. Por aqui. Bom dia, pastor, tá me ouvindo aí? Conseguiu me ouvir? Tá não, a sua voz tá ruim. Tá ruim. Tá ruim minha voz? Tá. Tá, tá bom. Vê se melhorou alguma coisa aí, que negócio tá estrelando. Fala agora, vamos ver. Vê se meu áudio melhorou aí, pastor. Melhorou não. Não? Não. Peraí, vamos. Só vou mais para longe aqui. Vê aí, pastor, se o áudio tá melhor. Os irmãos estão na live aí, tá dando para compreender o meu áudio. Irmão, tá... Irmão, tá... Você sabe quando dá aquela... Aquele... Que fica roncando assim... Espera aí, pastor. Deixa eu trocar de internet aqui. Tá como se o microfone não estivesse aguentando, sabe? Quando o microfone ronca. E aí, pastor, vê se melhorou. Tem alguém na live aí, que tá dando para... Ah, os irmãos estão falando que tá me ouvindo, pastor. Aqui. Tá como eu tô te dizendo, tá? Eita, espera aí. Ah lá, os irmãos estão falando que tá ouvindo bem. Então, vamos lá. Traz aquela mensagem que gostou dele, vai. Bom dia, bom dia a todos os amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus vem estar com todos. Pastor Joaquim, é uma honra estar aqui. É, na live com o Senhor. É, faz tempo que nós estamos sumidos, né? Também não tenho parado, tenho aí andado praticamente aí... Todos os dias aí. Tô acabando de chegar, pastor. Acabei de chegar. Acabei de chegar e eu abri o telefone e eu vi que o Senhor tava já na live. Fechou a entrar na live. É. Mas graças a Deus nós estamos bem. Estamos com... Deus... É... Trabalhando, né? Deus tá trabalhando. Eu quero dar um bom dia também a todos os ouvintes. Que estão nos ouvindo. Os nossos irmãos que estão nos assistindo. Os amados irmãos que vão assistir. Mais à frente. Receba o meu carinho. Receba a graça do Senhor Jesus. Amém. Pastor Joaquim, por aí. Pode trazer uma palavra aí, pastor. Maravilha. Eu quero trazer uma reflexão. Aqui, nessa madrugada, no começo desse dia. Que se encontra no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 33. Versículo 3. Uma mensagem muito conhecida. Vai dizer assim. Deus dizendo a Jeremias. Clama a mim. E responder-te-ei. A situação ali. A situação ali. Né? De... Do profeta. O profeta, ele estava preso. Ali, no pátio do palácio do rei. A qual também ele estava preso. Por pregar a mensagem. Por pregar a palavra. E nessa ocasião. O Senhor aparece a Jeremias. Ali, pela segunda vez. E pede para ele clamar. Clamar a Deus. E se a gente observar. A exegese ali daquele texto. E também do seu contexto. Nós vamos observar. Que existem muitas pessoas que estão iguaizinhas. A Jeremias. Estão presas. Em prisões. Não prisões literais. Mas estão presas. Em prisões. As psicológicas. Estão presas. Em prisões. Terrestres. O inimigo. O diabo. Ele é tão assim. Articulador. Que ele prende a pessoa. Para ela não conseguir mais adorar o Senhor. Exemplo. Nós temos quando Jó. Satanás. Em um diálogo com Deus. Ele vai até a casa de Jó. E mata. Tira todos os seus bois. Ali. O seu gado. Porque o diabo sabia. Que Jó. Ele oferecia holocausto. E sacrifício ao Senhor. Todos os dias. Então o diabo ali. Ele estava tirando. Os animais de Jó. Que a partir daquele momento. Jó não teria como mais oferecer sacrifício. O diabo trabalha dessa forma. Na vida das pessoas. Aprisionando as pessoas. Para que elas não venham. Conseguir adorar o Senhor. A pessoa vai para a igreja. Chega lá dentro da igreja. Às vezes ela ora. Às vezes ela não ora. Ela vai e volta da mesma maneira. Que ela foi. Porque ela está presa. Numa prisão. Psicológica. Numa prisão cheia de traumas. Numa. Prisão. Embasada em maldições. Mas. No início desse dia. A mensagem. Que eu tenho para a tua vida. E para o teu coração é. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Às vezes você está sem força. Às vezes você está se sentindo cansado. Às vezes você está se sentindo angustiado. Em algumas circunstâncias. Você está nessa situação. Preso. Psicologicamente. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Jó. Ô. Perdão. Jonas. Ele clamou ao Senhor. Dentro do grande peixe. E Deus ouviu. A sua súplica. Então não importa onde você esteja. Não importa qual que é a situação que você esteja. O importante é você clamar ao Senhor. Clame a Ele. Busca a Ele. Enquanto se pode achar. Invoca o nome dEle. Deus vai falar. Jeremias. Clame a mim. Que eu vou te responder. Olha que interessante. Ele já estava dando a certeza que a resposta era certa. Ele já estava dando a certeza que a resposta era certa. E a mensagem nesse dia de hoje é clame a Ele. Se ainda você está respirando. É um motivo para você clamar. Que o Espírito Santo de Deus fale no coração de cada um. Fale no coração. Fale dentro da sua casa. Que você possa sair dessa prisão. Que você possa mudar de etapa. E eu tenho certeza. Que o nome do Senhor Jesus. Ele vai ser glorificado. Amém, pastor? Amém. Deixa eu virar aqui um pouquinho a tela aqui, irmão. Para mim agradecer um pouco o pessoal que está aqui no Quai. Galera do Quai está aí. Ouvir aí uma mensagem poderosa e abençoada do pastor Jaime de Almeida. Pastor que a gente ama muito. E que Deus abençoe a vida dele, a vida da Mara. É um abençoado. E com certeza, todos vocês que estão aí já curtindo a live. Que estão aí acelerando o processo para a live subir. Jaime já tem 3.321. Então, o pessoal que estão aqui ajudando a live. Estão curtindo, estão abençoando a live aqui. Eu quero mandar meu carinho para eles. Olha, o Mohamed, lá da Arábia Saudita, está aqui na live assistindo a nossa live. Longe, hein, pastor? Longe, hein? Longe, é ali, rapaz. Ali pertinho. E tem aqui também, eu não sei o nome, não. Esses nomes meio esquisitos aqui. Lá do Egito, são as pessoas que vêm na live aqui assistirem quase toda madrugada. Pessoa abençoada. E eu não sei se é todo mundo no Egito. Mas, pelo menos, aqueles que a gente teve contato lá, eles falavam em português e recebiam o dinheiro real. E era uma bênção lá. Agora, eu não sei se é o país inteiro que fala ou se é só lá nos pontos turísticos, né? A gente não tem certeza. Mas, pelo menos, onde nós somos, o pessoal lá falava e muito, assim, quase que dá para entender tudo o que ele estava falando em português. E que Deus abençoe muito. Glória a Deus. Então, nós vamos agora ouvir a oração. Mike, o meu carinho aí para você. Cadê o Cheta aí? Cadê o Gustavo? Está por aí? Já subiu para 3.500, já. Glória a Deus. O pessoal aqui, eles aceleram o processo ali e fazem o negócio subir a live. Que Deus abençoe aí todos vocês. E nós vamos agora ouvir e receber as bênçãos de Deus através da oração do nosso querido pastor Jaime de Almeida. Deixa eu virar a tela aqui para ele. Deixa eu virar a tira aí. Eu também entendi, pastor. Por que você está virando aí? O que está acontecendo aí? Eu não estou entendendo aí. Fala para mim. Me explica aí. É o seguinte. É porque se eu deixar o que eu estou virando aqui, eu estou virando para uma posição que eu possa ver a tela do outro celular. Eu estou vendo a tela sua aqui e a do outro que está em frente dela. Porque eu preciso pôr o celular do Quai de frente com essa que você está aqui no Face para que o pessoal do Pai assista. Se eu não virar aqui, eles não vão ver, só vão ouvir. Então, eu estou virando para eles te verem. Eu estou tirando de mim aqui e estou pôr para a tela do outro celular. Mas eu tenho que pôr em uma posição que dá para mim ver aqui, para mim controlar aqui, para não cortar você, para não tirar você de lado. Por esse motivo, por isso que eu estou virando. Então, é um telefone em frente ao outro aqui. Para o pessoal que está aqui no Pai TV te assistir, te ver. Beleza? Pode orar em nome de Jesus. Vamos orar. Você que está aí com a sua carteira de trabalho, seu copo com água. Vamos estar orando. Você que está na sua casa, você que está no seu trabalho. Você que está dirigindo aí com o celular em segundo plano. E vai ouvir essa oração. Interceda comigo nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai. Deus Santo, Deus Poderoso. Nesse momento, adentramos em tua presença, Senhor. Pai, nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas nós estamos, Senhor, todos os dias, Pai, recomeçando a nossa vida. E nesse momento, Pai, eu venho interceder, Senhor, para cada um de nós. Quero te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Joaquim. Quero te agradecer, Senhor, por esse ministério, Pai. A qual tenho usado o teu filho todos os dias, Pai. À meia-noite. Senhor, para levar a palavra, Senhor, em diversos lugares, ó Pai. Fora do Brasil, Senhor, tem chegado, alcançado diversas pessoas. Pai, nós pedimos, Senhor, que essas pessoas sejam transformadas pelo Espírito Santo. Que essas pessoas, Pai, possam sentir, Pai, a tua presença. Possam sentir, Senhor, o teu renovo. Deus de poder, Deus de glória. Eu venho interceder, Pai, para aqueles que estão orando comigo na live, Senhor. Eu venho também te pedir, Senhor, guarda, Senhor, a saúde do pastor Joaquim. Guarda a sua esposa. Guarda as suas filhas, Pai, suas netas. Seus gêmeos, Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso. Guarda a igreja, a qual o teu filho administra, Senhor. Deus, eu também te apresento a cada um, Senhor, que está te acedendo, os missionários. Pai, missionário José Vilma, Senhor, a sua casa. Senhor, o seu estabelecimento, o seu marido, as suas filhas, o seu filho, Pai. Oh, Deus. Alcança, Senhor, a cada um dos irmãos. Oh, Deus. Armanteiriza. Deus de poder, Deus de glória, Senhor. Visita a casa dela. Visita o lar dela, Senhor. Muda a história, Senhor, daquela família. Deus, eu também venho te exceder, Senhor, para os missionários que estão na África. Pai, que estão, Senhor, todos os dias trabalhando e pregando, Senhor, a tua obra. E muitas das vezes, Pai, está sem condições. Não tem alimento suficiente. Não tem roupa suficiente. Não tem o erário, o dinheiro suficiente, mas estão ali por amor à palavra. Oh, Senhor, guarda eles. Protege. Livra do mal. Livra, Senhor, das setas malignas, oh, Pai. Deus Santo, eu venho te pedir, Senhor, nesse momento. Alguma pessoa, Pai, que está presa em uma prisão psicológica, o inimigo tenha apreendido essa pessoa. Pai, que ela possa, Senhor, sair das garras de Satanás. Deus, venha mudar a história. Deus Santo, Deus Poderoso. Oh, Pai, abre as portas, Senhor, que estão fechadas. Abre as portas do trabalho. Abre as portas, Senhor, para a saúde. Senhor, eu oro aqui, Pai, para aquela pessoa, Senhor, que está sentindo uma dor de cabeça. Que ela venha sair, venha cair por terra, Senhor. Toda anomalia. Toda dor no corpo. Senhor, protege os Teus filhos, Pai, dessa nova epidemia que está vindo. Protege a Tua igreja. Protege, Senhor, cada lar. Cada um, Senhor, que está orando comigo, Pai. Oh, Senhor, eu intercedo por cada causa na justiça. Senhor, o Senhor conhece. O Senhor sabe. O Senhor é o juiz. O Senhor é o promotor. É o Senhor que dá a última palavra sobre todas as coisas. Deus, também te peço, Senhor. Pai, que cada sonho, cada sonho, Pai, de cada um dos irmãos que estão orando comigo, que um dia foi projetado em pensamento, mas foi impossível ainda de ser realizado. Senhor, toma nas Tuas mãos. O Senhor é aquele que faz o impossível se tornar possível. Oh, Jesus. As coisas podem estar difíceis para nós. As coisas podem estar se afunilando. Pai, a cada dia que passa, nós achamos que a situação não tem solução. Mas o Senhor ainda está no controle de tudo. Deus. Oh, Pai, eu oro com cada um e intercedo por cada um, Senhor. Guarda a minha casa. Senhor, guarda a cirurgia, Senhor, que está para sair. Deus, o Senhor está no controle de tudo. É o Senhor que está no controle da nossa vida. É o Senhor que está no controle, Pai, da nossa alma. É o Senhor que está no controle, Pai, da nossa casa, dos nossos projetos, dos nossos veículos. É o Senhor que está no controle de tudo, Pai. Pai, o Teu Espírito Santo tem a liberdade desse momento, Pai, de estar, Senhor, operando nos corações, fazendo maravilhas, curando feridas, curando traumas, curando o Senhor, brechas, Senhor, que foi lançadas. Deus, eu venho te pedir, Senhor, esteja com os Teus filhos, esteja aguardando, esteja protegendo, Senhor. Livra, Senhor, os Teus filhos de todos os laços satânicos, Pai. Pai, eu intercedo, Pai, até onde essa live chegar, no Brasil e fora do Brasil, e aonde chegar, que o Espírito Santo, Pai, vem estar trabalhando. O Espírito Santo vem estar mudando. O Espírito Santo vem estar transformando. Pai, nós Te agradecemos. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos na Tua soberania. Nós cremos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Pai, e assim nós Te agradecemos. Ouve o nosso clamor, a nossa súplica, a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se abençoe, pastor. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus. Deixa eu voltar meu celular aqui. E agora nós vamos, como sempre, tomar aquela aguinha que foi ungida por Deus, que foi o bálsamo, e que Deus vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Você colocou a Tua água aí, se você colocou, tome a Tua água com fé agora, junto comigo, em nome de Jesus. Pode tomar a Tua água. Eu cheguei agora, não tem tempo de eu pegar a água, pastor. Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor Jaime, mais uma vez. Eu não sei o que aconteceu, se é o meu celular, se é o alto-falante do meu celular, mas ficou roncando. Mas a gente com certeza vai melhorar, e vocês veem o que está acontecendo, e na próxima vai, o pessoal do Pai vai ouvir direitinho. Aí, ó. Você falou, eu não escutei nada, só roncou o alto-falante aqui. Pastor, os irmãos falaram que ouviram lá, né? Então, eu acho que saiu para os irmãos a oração. Tá achado um pouco agora, já que terminou de orar, então agora eu posso tentar fazer um teste aqui. Fala agora, vamos ver. O senhor está me ouvindo? É, aí não escuta. Eu quero pedir oração para os irmãos, né? Esteja orando pela minha vida. Nós vamos estar fazendo alguns procedimentos, né? Agora, dia 30 de janeiro, eu vou arrumar essa falha do dente, que isso aconteceu devido à cirurgia, muita morfina, e meus dentes foram quebrando, né? Então, eu vou fazer agora uma cirurgia, agora dia 30 de janeiro, que é para arrumar essa falha do meu dente, né? E em março, se Deus quiser, nós vamos estar operando, né? O quadril. E eu tenho certeza que a gente vai voltar a andar, né? Normal, e o nome do senhor vai continuar sendo glorificado, como já está sendo, né? Então, eu peço a oração de todos os irmãos que estão aí na live, oração do senhor. Continue orando por nós, somos carentes das orações, necessitamos das orações, né? E Deus tem feito maravilhas, né? Deus tem feito maravilhas na nossa vida. Passamos por prova? Passamos. Mas em todas elas, o senhor nos tem dado vitória. Amém? Glória a Deus. E vamos continuar orando por você, com certeza. Você sabe que você está coberto com as nossas orações. Todas as madrugadas, nós oramos por você, pela Mara, por toda a sua família, tá bom? Querido, muito obrigado pelo teu carinho, pela tua bondade aí, e a gente vai marcar outro dia para você voltar de novo. Quem sabe esse bicho aqui fica com a voz nítida e igual era, né? Para todos ouvirem direitinho. Obrigado, querida. Beijo no seu coração, beijo no coração de todos. Olha, está aqui. 5.706. Amém, maravilha. Está vendo aí? Como é que o povo está abençoado aqui. Esse povo está abençoado. Ó, o senhor sabia que tem um aplicativo? Ó, tem um aplicativo. O senhor coloca todas as contas que o senhor tem, em um celular só. E ele transmite para todas as plataformas que o senhor quiser. Não precisa o senhor ter vários celulares, né? Mas eu acredito que, se eu fizer isso aí, não dá para me monitorar, acompanhar quem está, quem não está assistindo, como é que está. Eu penso, porque eu acredito que quando você transmite para todos de uma vez só, você não tem assim... Sabe por quê? Eu vou falar para o senhor, o doutor Davi Gusmão, é um médico ortopedista, que eu sigo ele pela internet, e ele faz isso. Quando ele está transmitindo no Instagram, ele está transmitindo no Facebook, ele está transmitindo no TikTok, e ele interage com as pessoas, as pessoas perguntam, ele responde. Então, assim, ele tem ciência ali. E eu venho pesquisando, é um aplicativo, o senhor faz a conta, coloca as contas de todas as plataformas que o senhor tem, e com um celular só, o senhor consegue verificar, abre um quadrado, um quadrado pequeno, provavelmente eu teria que fazer isso no seu notebook, né? Porque aí o senhor consegue monitorar maior, porque a tela é maior. uma dica, tá? Então, eu já ouvi falar disso aí, mas eu não procurei ainda por conta disso. Eu acho que, não sei, não conheço, e para você estar transmitindo, por exemplo, para quatro plataformas de uma vez só, eu acredito que não tem como você monitorar, não. Você pode monitorar uma, mas eu acho que todas elas, eu acho que não tem jeito não, igual aqui. Eu estou transmitindo, nesse celular que você está aparecendo aí, eu estou transmitindo no Face, né? E aqui na minha frente, tem aquele que eu pus para o pessoal te ver, que transmite no Quai. E eu estava usando o da minha esposa também para transmitir no TikTok, mas o TikTok eu comparei, não estou transmitindo mais lá, não. É só aqui no Quai mesmo, e no Facebook. Mas Deus está abençoando, o pessoal de fora está assistindo, a live está chegando lá na Suíça, no Japão, está no Egito, está na Arábia Saudita, está no Brasil inteiro. Eu acredito que já está de bom tamanho, né? Acho que o que a gente pode fazer para pregar o Evangelho, nós estamos fazendo. E Deus está abençoando. Tem um menino aqui que assiste no Quai, inclusive ele está aqui conectado, e ele estava desviado. Depois que ele me conheceu, começou a assistir a live, ele já disse que já está voltando para a igreja, já está em comunhão com o Cristo novamente. Deus tem trabalhado, e a gente está aí fazendo a obra de Deus, devagar, da forma que ele nos dá a capacidade. Jairninho, meu beijo para você, para toda a galera que está assistindo nós, até a meia-noite que vem, se Deus quiser, se Ele quer. Durma com Deus, pessoal. Amém. Amém. Amém.